Choque de foco, está começando mais um vídeo. Contagem regressiva, atenção fadas. Daninha mudou o visual e com isso o Ítalo teve uma grande ideia. Vocês não sabem, o Ítalo vai reunir as fadas. Gente, que nostalgia. A Daninha, a fadinha original, assim que ela mudou o cabelo para o ruivo, o Ítalo teve essa ideia, né? E outra, elas vão fazer show. Para quem não sabe e para quem lembra, a Daninha é uma fadinha. E olha só esse grupo. Será que vai render? Estão preparados? E uma das integrantes das fadas mostrou um momento em que, quando a Daninha saiu do grupo, que foi um chororô. E olha só esse novo cabelo da Daninha, tá babado, hein? Vocês estão ansiosos e curiosos para ver como vai ser esse show? Porque o Ítalo é uma caixinha de surpresa, né? Então fique ligadinho no canal, eu vou postar tudinho para vocês. E antes disso, o Ítalo jogou uma indireta no ar sobre o silicone da Camelinha, onde algumas pessoas estavam falando que o silicone estava bem alto, estava quase no pescoço. e ele disse que o mês na gente tem poucos dias a Camelinha foi operada. Então, confere aí e deixe seu like no comentário e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Na Gizinha de leve, né? Com esse resultado, cada vez fica mais bonito. Porque vocês me dão uma folga, né? Dizendo que o silicone da menina ficou no queixo, gente. Vocês também não, né? Vocês não esperam, não. É normal ficar lá em cima para depois descer. Me coloca o silicone para ficar com o peito lá embaixo, né? Vocês também estão perdoando mais nada. Eu vou querer aqui, assim, ó. Quando for fazer, tem que ser logo assim, linha queixo bem para guardar. Eu quero encostar o queixo no meu peito. Oreo, silicone. É. Se for para ficar natural, fica natural. Então, o silicone, não estou entendendo essa logística de vocês. Eu, hein? Aí, estou no meu Instagram. Eu adoro ficar no meio das coisas. Vocês vão me ver no meio sempre. Então, nem adianta comentar que eu não vou parar, não. Ei, mulher, pega um negócio aí para baixar a juba aqui. Nem adianta comentar. Aliás, adianta porque dá bom para mim. Vão comentando aí que é o que eu gosto. A Ítalo preparou uma surpresa. Aí, eu estou na surpresa. Não posso postar, não, porque o povo diz que eu estou no meio de tudo. Eu peguei agora, amiga, no banheiro. O bichinho naquinho. A Ítalo deu uma casa. A Ítalo quer estar em tudo. Gente, eu comprei a casa. Não posso postar, não, a casa? Aí, eu dei o cabelo de Daninha. Fiz o cabelo maravilhoso. Porque ela não tira do bolso dela, não. Gosto que não, né? Gosto, não. Aí, eu também não posso postar no meu filho, não. Vou mandar para vocês postar no filho de vocês. Chão de graça, carregado. Carregado, internet. Carregado, não, porque senão a gente chamou de carregado. A gente tira onda só para tirar mesmo. Porque carregadinho não ia fazer um negócio desse, né? Graças a Deus. Aí, a gente vai ver a pessoa que comentou. É a que fica me pedindo mimo no direct. Não, minha filha. Aí, eu começo a expor aqui, aí dá errado, viu? Ia ser tudo, tu expor. Vou começar a fazer isso. Vou fazer o seguinte agora. Quando eu ver o comentário de alguém. Que eu nem estava brisando em comentário. Mas agora, eu vou brisar. Eu vou pegar a pessoa que comentou. E vou mostrar a vocês como é o direct dela falando comigo. Sem querer lacrar por like em comentário. Aí, vocês vão ver como é babado. Enquanto isso. Que eu não estou afim de fazer isso hoje. Mas um dia farei. Continuarei aqui. A minha boa comida. O meu bom hotel. Daqui a pouco, vou postar várias coisas também. No meio de várias pessoas. Aí, vocês vão ver. Ele está no meio de tudo. Estou no meio de tudo. Graças a Deus. Ele quer ser o centro. Estou conseguindo. Vocês estão falando de mim. Então, está ótimo. Um beijo no coração. E até mais tarde. Eu em outro vídeo. Ou em outro vídeo. E no meio. Está bom? Para vocês comentarem bastante. Tirar toda essa raiva jogando em mim. Aí, vocês acabam, meu. Menina Ariel. Ei, meu Deus. Ficou tão bonitinha. Ai, Daniel. Tem vezes que o povo começa a acabar. Estou nem aí. Ai, Daniel às vezes faz. A gente é tão legal. Por que o povo não gosta da gente? Gosta. Só que tem uns que não gostam. É normal. Eita. Eita. Menina. Não sei. Me conta. Então não está bom. Então está. Então está bom. É quem é, gente? Não está, eu. Oi, bebê rebola. Bebê rebola. É sua carga, gatinha. É sua jaca. A minha style, gente. Minha style. Minha bolsa de style. Reunião é essa. Reunião é essa. Não, minha filha. Do nada, uma fada junto com bateria. Vai dar. Para. Vai dar ruim. Bora lá para o nosso rolê. Ei, ei, ei. Estamos no momento de relembrar. Aproveita o telefone no meio do caminho, tá, gente? Oxe, o meu já descarregou. Vai, vai lá. Vai lá. Vou dar para carregar, mas lá vou liberar um pouquinho. Só para nós terminarmos babado. Estão boazinhas hoje. Bora, minha filha. Bora. É o que isso aí? Oh, se der doido. Ah, se meu Deus fazer. Agora está tudo de bico uma para as outras. Está uma paz hoje. Vou contar essa história no carro. E esses nem sol dentro desse carro. Não, minha filha. Um boné aqui, olha. Não vai combinar com a minha roupa. Oh, meu Deus. Vamos remember isso. Bora lá para o nosso rolê. Ei, ei, ei. Estamos no momento de relembrar. Aproveita o telefone no meio do caminho, tá, gente? Oxe, o meu já descarregou. A gente vai, vai lá. Vai lá. Vamos dar para carregar, mas lá vamos liberar um pouquinho. Só para nós terminarmos babado. Estão boazinhas hoje. Bora, minha filha. Bora. É o que isso aí? Eu acho que eu estou mostrando. Quando a gente vier aqui, deixou. Oh, se der doido. Ah, se der doido fazer. Agora está tudo de bico, uma para as outras. Está uma paz hoje. Vou contar essa história no carro. E esses nem sol dentro desse carro, não, minha filha. Um boné aqui, olha. Não vai combinar com a minha roupa. Oh, meu Deus. Vamos remember isso. Não. Pode não. Pode não. Abre uma bala aí. Meu Deus. Bora, bora. Não dá uma tua roupa. Olha, minha filha. É, tem essa galeria da pesada, hein, gente? Galeria pesada é essa, hein? Tu viu essa galeria? Não, eu vou ver. Aqui, por trás. Bota três atrás e tu amassa aqui três na frente. Mostra lá, gente. Mostra lá. Gente, por que não está entendendo nada? Que a maioria já está entendendo. Elas eram um grupo de dança muito famoso, muito estourado no Brasil. Todo mundo já dançou alguma coreografia ou já viu coreografia delas, que eram as fadas. E aí aconteceu coisas que separaram cada uma, foi para os seus caminhos. E duas das meninas que dançavam nas fadas é Daninha e Haydn, que estão lá em casa hoje. E Madrinha era a dona do grupo, que está lá em casa hoje também. Viu que Daninha saiu do grupo. Olha como é bonita. Hoje temos um show exclusivo para vocês. Já mandou pegar o tapete? Fechou de brincadeira, é? Quero estrutura, viu? Hoje tem show das fadas para vocês, gente? Viu que Daninha saiu do grupo. Olha como é bonita. É, é. Hoje temos um show exclusivo para vocês. Já mandou pegar o tapete? Já. Fechou de brincadeira, é? Quero estrutura, viu? Hoje tem show das fadas para vocês, gente? Juizinho 3 Trabaja Se disser a todos os vídeos, gente? Trabaja Trabaja Aqui vão gente Obrigado.